O que você trouxe para o Itinho? Não, na verdade não é para o Itinho, é para o Tamer. Ah, para o Tamer? É, olha só. Mas eu não sabia que o Tamer gostava. Peraí, MMA ou boxe? Qual que é a cor da sua calcinha? Nem juiz. Ai, que glitter. É na rua até a morte, tá? À disposição das duas e de vocês. Fernando Marques, Esculacha, Rei Fizique e Pobre Louco. Manda a real para Tamer e muito mais. Confira, já deixa o seu like e inscreva-se no canal. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Você conhece o Toguro? Tá, então conheça também o Dr. Santarém. Sabe, você conhece ali o Jason? Tá, então conheça o trabalho do Instituto Biodelta. Se você é um apaixonado por musculação e quer se informar sobre todos, né, essas nuances aí de internet e de informação. O nosso convidado, o Itinho, amanhã ele está participando do evento da Praia Grande. Então ele teve que ir lá para ver alguns resultados que ele depende, acho que para fazer a transmissão ou os comentários. E ele está a caminho, ele está atrasado, mas ele é nosso convidado e ele vem. Você pegou agora aí, você chegou em cima da hora, está a trânsito bastante, né? Sim. Mas o Itinho vem. E o Itinho, ele vai fazer o favor para mim? O que você trouxe para o Itinho? Não, na verdade não é para o Itinho, é para o Tamer. Ah, para o Tamer? É, olha só. Mas eu não sabia que o Tamer gostava da Hello Kitty. Olha, não, não. Na verdade, o Tamer está promovendo um evento que é uma lutinha, casadinha entre os dois bermudinhas, que podia ser um evento tipo Garotas na Lama. Então, já que está o logo da Muscle Contest, da Black School, eu me senti obrigado a entrar com a Bolsa da Luta. Achei que você estava desafiando eles a lutar. A Bolsa da Luta, não, eu não desafio, eu tenho medo. Não, tira isso daí, tira, tira. Eu tenho medo, eles me falaram que eu corri, que eu tenho medo. Eu tenho medo de depois de eu surrar os dois, um deles se apaixonar. É esse o medo que eu tenho. Ai, Fernando, você correu da briga, da internet, da luta. Eles combinaram. Ai, o que você prefere? MMA ou boxing? Qual é a cor da sua calcinha? Ai, que glitter você vai passar? Eles combinaram tudo, está tudo bonitinho. Então, deixa eu mostrar para você, o hater, idiota. Deixa eu, fiz até uma poesia para você. Treta não é esporte, não tem regra nem juiz. É na rua até a morte. À disposição das duas e de você, hater, que é um leão na internet. E na minha frente, vira uma Hello Kitty, uma gatinha que nem boca tem. Então, essa bolsa da luta é em homenagem aos haters, na verdade. E o Itinho falou que vai levar. Eu comprei aqui também, já que é para o Tamer, a gente vai fazer uma embalagem bonitinha aqui no final. Comprei aqui uma embalagem da Mini. Essa embalagem da Mini, depois a gente abre, depois a gente abre. Essa embalagem da Mini, ela é adequada, não é? Porque, afinal, a Mini é um rato, não é verdade? E o outro lá que é, ele é pobre e louco ou ele é só pobre ou só louco? Será que ele conhece a Disneylândia? Acho que não, não é? Não sei se ele já foi. Não, se ele for pobre mesmo, ele conhece só o Rupi Hari. Agora, se ele for louco, ele pensa que o Rupi Hari é a Disneylândia. Mas o Rupi Hari está caro também. Está caro? Eu me lembro que eu fui, eu não conheço a Disneylândia, só na Europa, desculpa. Eu conheço bem o Rupi Hari. Então, o Itinho falou que vai fazer o favor de levar lá para o Tamer amanhã a Bolsa da Luta, onde as duas vão se desafiar, se xingar, sei lá o que elas vão fazer, na Semana Internacional do Orgulho LGBT, super adequado o evento Garotas na Lama. Quem está na Lama é o nome da musculação, que se precisa desse tipo de coisa para chamar atenção para o evento de musculação. Então, quem está na Lama é o logo lá da Muscle Contest, o logo da Black School, que está apoiando, entre aspas, esta palhaçada. Então, essa é a minha visão. O Tamer falou que ele tem sete pessoas de marketing que cuidam disso. Parabéns, eu mandaria os sete embora. Mas, enfim, se ele vê alguma coisa de bom nisso, então, que eu esteja errado. Se vai trazer alguma coisa de bom, que eu esteja errado. O tempo está do meu lado e o tempo disse que não foi nada bom mostrar o Sendon para o Toguro, abrir as portas, arregaçar os eventos para o Léo Stronda. Então, o tempo está do meu lado. Mas, tomara que eu esteja errado e eu quero que os dois se matem. A gente podia, inclusive, angariar um prêmio maior, tornar isso um evento internacional. Eu acho até um banco de apostas. Patrocinar uma viagem para eles, para ver os restos do Titanic no submarino. O que você acha para os vencedores? Você não acha legal, Aretha? Eu estava imaginando os restos do Titanic no submarino. É igual o Hello Kitty, o Retorno e o Corde Rosa. Aretha, vamos falar de profissional, de bodybuilding. Tem um evento incrível, esse final de semana, que é o Orlando Pro. O Orlando Pro, óbvio, vocês entenderam, vai acontecer na cidade de Orlando, Flórida. Então, a gente vai ter a redenção de Hassan Mustafar. Desculpa, desculpa, de novo. Isaia, sua testemunha disso, onde será o Orlando Pro? Orlando. Ah, Orlando, Flórida. É, porque perguntaram uma vez para a Andréia, você vai competir no Mr. Santos? Onde vai ser? Eu falei, Miami. Miami, você acha que é o Mr. Santos? Mas, às vezes, é bom explicar, não sei lá. É, então, Orlando. Às vezes, é Ordolândia, não tem uma cidade assim? Hortolândia. Hortolândia. É, tem Orlândia também. Também tem Orlândia, gente. Não é isso? É. Os caras, Orlando Pro vai ser onde? Orlândia. Nossa! Vamos lançar, Tamer, vamos lançar Orlando Pro 2, Orlândia, São Paulo. Vamos lá. E aí, me fala, Arita, não vou interromper você mais. Então, vamos lá. O Orlando Pro vai ser uma oportunidade do Hassan Mustafa, que é um atleta egípcio conhecido por volume muscular absurdo. Ele é muito grande. Ele demorou muito para lapidar esse volume muscular. Ele competiu muito ano passado, conseguiu se classificar para o Mr. Olimpia, em que era ainda a questão da pontuação. E ele ganhou o Orlando Pro ano passado. Só que ele não competiu o Mr. Olimpia 2022 por um problema de saúde. Ele não falou exatamente qual foi. Ele simplesmente se retirou e não competiu. E reestreou nos palcos dessa temporada 23, no Toronto Pro, em que ele perdeu para o Yain Valerier. Foi uma derrota bem controversa. Tinha argumento para dar para os dois ali. É, e vocês sabem muito bem como são os fãs árabes. Eles realmente acabam quando o campeão não é o que lhes agrada e quando realmente é um atleta do Oriente Médio. Mais ou menos o que os haters fazem quando o Felipe Franco não vence, que é uma coisa que só acontece aqui. Exatamente. Os brasileiros também têm essa pegada. Então, houve essa questão toda na internet, por conta que as pessoas acreditavam que o Hassan deveria ter vencido do Yain Valerier, o canadense, que ganhou lá no Toronto. Então, é uma forma de redenção aos fãs do Oriente Médio, aos fãs do bodybuilding que estão acompanhando toda a carreira do Hassan. É a oportunidade dele vencer esse campeonato, se classificar para o Mr. Oli e descansar. Algo que ele não conseguiu fazer no passado.